O vídeo de hoje é um vídeo de opinião sobre o livro Pet Sematary do Stephen King. Este livro é o... devia ter contado antes de começar a filmar, mas não interessa. É um dos livros dos seis que eu escolhi para ler durante o ano de 2018 e que faz parte de um projeto que eu criei, que é Leituras Conjuntas, livros de Stephen King. Não tem assim nenhum nome pomposo, é apenas Leituras Conjuntas. Existem... ahá, afinal, sei fazer contas. Este é o quarto livro, ainda existem mais dois livros, portanto, se quiserem participar da próxima leitura, a próxima leitura é o livro, deixem-me olhar para ali, Salem's Lot e é a leitura de Outubro e Novembro, salvo erro. Este foi Agosto-Setembro, Outubro-Novembro, exatamente, depois o outro. O último é basicamente Dzembro de Janeiro. Este foi o primeiro livro do Stephen King que me conseguiu fazer arrepios na espinha. Que, para mim, é novidade. Eu já li alguns livros de Stephen King, não li todos. Se quiserem ver a minha coleção de livros de Stephen King, eu vou deixar alguns aqui por cima ou na descrição. Eu tenho muitos livros de Stephen King, não tenho a obra toda. Não sei se alguma vez irei ter a obra toda, porque há livros deles que, sinceramente, não me interessa muito ler ou que não são nenhuma prioridade para mim. No entanto, há alguns dos livros mais recentes deles que eu tenho algum interesse em ler, mas que ando a adiar a compra dos livros, porque eu gosto muito de comprar os livros de Stephen King em segunda mão. O que é um bocado controverso, na medida em que nós, os autores que gostamos, deveríamos como estava a dizer quando a minha câmera decide deixar de gravar, normalmente os autores que nós gostamos deveríamos, de alguma maneira, tentar apoiá-los. Mas eu tenho um problema com os livros de Stephen King. É que eu adoro as edições antigas. Edições como estas, que são edições dos anos 80, provavelmente, e anos 80 e 90. E, obviamente, que os livros novos não há nestas edições. Hello! Estão a ser publicados agora, portanto, é normal que não hajam edições dos anos 80 e 90. Mas... Eu tenho a impressão que não comprei nenhum dos livros... Mentira, comprei um. Apenas houve um dos livros que eu comprei como novo. Foi um da trilogia Bill Hodges, do Stephen King. Por acaso, estão todos publicados em Portugal e vale a pena, uma boa trilogia. E são thrillers, portanto, se quiserem experimentar ler Stephen King, mas não querem ler livros de horror, então é uma boa aposta. Este é mesmo um livro de horror. E houve aqui partes que eu também me gostaram um bocadinho a ler, talvez por ser um tema que eu não goste muito, apesar de gostar de livros de horror. Porque é um livro que, obviamente, Pet Sematary tem a ver com cemitérios, tem a ver com morte. E algumas das coisas foram, assim, um bocado desconfortáveis. Mas não foi isso que me fez ter arrepios na espinha. O que me fez ter arrepios na espinha foi lá uma cena no Pet Sematary, que está tão bem escrita. Está brutal. Mas pronto. Sobre o que é que é o livro, obviamente, este tipo de discussões, são à parte, antes de continuar, este tipo de discussões às vezes tem alguns spoilers, portanto, se não leram o livro, não vou garantir que esta vai ser uma review sem spoilers. Sobre o que é que é o livro? Este livro passa-se como quase todos os livros do Stephen King no Maine. É sobre uma família que recentemente mudou de casa. Tipicamente, a família americana. Temos o pai que é médico. A mãe que vem de uma família de classe média alta e tem dois filhos. Uma filha que tem à volta de 5, 6 anos e um filho que ainda não tem 2 anos. E tem um gato. Mouram-se para uma nova casa porque o pai tem um novo emprego. Vai trabalhar para... Como é que nós poderíamos chamar? Eu acho que cá nós não temos este cargo. Porque ele vai trabalhar para uma universidade, mas ele não dá aulas. Ele está encarregue da enfermaria da universidade. Logo nos primeiros dias em que ele está nesse novo trabalho, ou nesse novo emprego, existe um acidente extremamente estranho, extremamente violento. São cenas bastante gráficas essas, mas que dão-lhe logo um tom um bocado macabro logo ao livro. É também de referir que existe... Eles têm uns vizinhos em frente à sua nova casa, que é um casal idoso. E a nossa personagem principal, que é o médico, diz logo o primeiro contacto que tem com o velhote, que fica muito próximo dele, que sente que encontrou ali um amigo para a vida. Assim, um melhor amigo. E isso vai marcar a história. O que é estranho, na nova casa desta família, é que eles têm um cemitério de animais nas traseiras da casa. Não é logo nas traseiras, mas é um bocadinho a seguir. Este cemitério é um cemitério que é quase como se fosse uma lenda local. Todas as crianças deixam, quando os seus animais de estimação morrem, vão enterrá-los neste cemitério e tratam das campas e do intuito de sinalização. Só isso começa a ser uma série um bocado macabra. E têm-se todos os animais, de cães, gatos, o hamster, o peixinho-laranja, pronto. Todo o tipo de animais que vocês possam pensar existem enterrados neste cemitério. O que as pessoas não falam e que uma parte das pessoas não vos chega a conhecer é o cemitério para lá do cemitério. Porque estas terras eram terras de uma tribo ou duas tribos, não fica confusa se eram uma ou se eram duas, índias, que tinham costumes muito próprios e que era o sítio onde eles enterravam os seus mortos. Isto faz sentido? Espero que sim. E quando o gato desta família morre, o médico é convencido pelo seu vizinho mais velho a enterrar o gato no cemitério, para lá do cemitério. E é a partir daqui que coisas muito estranhas vão começar a acontecer. Para já começa a haver logo uma premonição, 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 que a nossa personagem principal tem que ter um pesadelo com uma pessoa que basicamente morreu nas mãos. que foi aquela cena macabra que eu estava a falar há bocado, acho que foi no primeiro dia do novo emprego. Esta pessoa vem visitá-lo durante a noite e vai avisá-lo contra o pet cemetery. Mas o médico acaba por não o ouvir e vai enterrar mesmo o gato, que eu agora não recordo o nome dele, vai enterrar o gato, ou não devia. E depois, a partir daí, várias coisas acontecem, e essas coisas eu não vos vou dizer o que são, porque eu também não sabia. Sabia que existia um gato, sabia que existia um cemitério e talvez também tenham sido uma das razões por o livro ter funcionado tão bem para mim foi exatamente o facto de eu não saber nada sobre esta história. Porque, por exemplo, um dos livros que a minha parte das pessoas acha, um dos livros de Stephen King, que a minha parte das pessoas acha que é completamente aterrorizador, The Shining, ou O Iluminado, o livro passou-me completamente ao lado. Eu adorei a história, mas tirando três ou quatro momentos que eu achei que estavam muito bem construídos e que, aliás, toda a história está bem construída, mas em que eu realmente senti-lhe qualquer coisa, a parte do medo passou-me um bocadinho ao lado. do cemitério. E este, não quer dizer que eu tive medo, mas numa das viagens da nossa personagem principal ao cemitério, para o lado do cemitério, ele começa a ver umas coisas a mexerem-se no escuro. Tão bom. E sim, foi essa parte que me deu a rapiz no escuro. Deu-me a rapiz no escuro? Não. Deu-me a rapiz nas... Deu-me a rapiz nas costas. Deu-me a rapiz nas costas. É um livro muito interessante. Eu ainda não vi a adaptação cinematográfica e, sinceramente, não sei se irei ver, porque é uma adaptação já dos anos 80 ou inícios de 90. Não fui ver, portanto, agora não tenho a certeza, mas pelas poucas imagens que vi, achei que era um filme que era muito, muito datado. E por isso mesmo tenho a leal-me reticência em ver, porque às vezes estes filmes que são muito datados não têm tanto efeito como filmes mais recentes. Não quer dizer que não sejam bons, mas... E às vezes não quer dizer que os efeitos especiais sejam maus. O que às vezes falta-lhes é o timing na música, o timing no som. Para mim aquilo que é mais efetivo nos filmes de horror é o som e, por isso, é uma das razões que eu não tenho dificuldade nenhuma em ler livros de horror, porque não está ali aquela coisa do zing, 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 zing. Portanto, não há ali aquela tensão que é construída nos filmes. Eu gostei muito deste livro, gostei muito mais do que estava à espera. Foi daqueles livros que eu pensei, ah, não vou achar nada. Já quando li o Cujo, que foi um dos livros anteriores, eu achava que não ia gostar do livro. Primeiro porque era sobre um cão e eu estava com receio de ficar com medo de cães. Não quer dizer que eu já não tivesse algum medo de receio de cães que não conheço. Portanto, nós nunca sabemos qual é a educação que o animal tem ou quem são os donos do animal. Mas eu adorei o livro. O livro está muito bem mais do visto. E este também custa bastante. Eu acho que lhe dei 4 estrelas e meia. Ou foi 5 estrelas? Olha, não faço a mínima ideia. Devia também ter visto. Mas foi um livro que é muito bom. É um dos livros mais conhecidos do Stephen King. É uma pena não estar traduzido em português. Aliás, foi uma coisa que eu se calhar falhei neste projeto. Foi não ir ver, quando decidi os livros, quais é que estariam traduzidos para português. Spoiler alert! Praticamente nuns. Algumas coisas do Stephen King estão a ser traduzidas agora. Finalmente vai sair o It, agora em outubro e novembro. Mas algumas destas obras mais antigas, que são a base da obra do autor, não estão traduzidas. Eu acho que faz alguma falta estarem traduzidas. Eu, por mim, sempre ouvi ou sempre vi este livro como uma referência na obra do autor. Especialmente na parte mais de horror. Se não gostam de temas relacionados com cemitérios e morte, doença, então talvez não seja o melhor livro para começarem para ler Stephen King. Existem outros, talvez, que sejam mais do vosso agrado. Digam-me nos comentários se leram este livro ou se estão interessados em ler este livro. E até para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.